Fala aí galera, estou aqui com meu grande amigo Dedea, treinador de MMA, uma fera do MMA, para ganhar a mundial, e a gente veio aqui para reviver um pouco da história, esse aqui, o Dedea, ele pula o fulho para quem foi aqui, o Dedea, foi em 99, qual era o título, o título do UFC, o Dedea, eu tive a oportunidade de treinar com essa fera aqui, para essa luta dele, foi uma luta importante na carreira, e assim, para mim a surpresa, quando ele voltou, esse cara chegou para mim e falou assim, Andrade, estamos aqui, segura, na época do Andrade, era com alguém, né, tá aí Cláudia, segura aqui o short, porra, do título que eu ganhei lá no UFC, Foi, hoje eu estou visitando aqui, essa luta aqui eu não ganhei o título, eu lutei antes, também o Cláudia também venceu no Japão, não, nessa luta aqui, na disputa do título, sofreu um corte no UFC, e o juiz parou, Mas o Cláudia, em todos os momentos da minha luta, ele sempre me ajudando lá no UFC, e cara, só sempre agradecer ele, por falar disso Ah, meu irmão, eu que agradeço, sempre tive a oportunidade de treinar, com o Pierre aqui ali, ele sempre, com a orientação do mestre, do Luiz Alves, com o meu irmão, a honra estar aqui, trazer esse short, para o cara, meu irmão, você virou para o cara hoje, para eu poder pegar esse short, eu estou gravando para ele, aí, velho, Deixa um abraço aí, para a galera da Combate, aí, velho, valeu... Valeu galera da Combate aí, cara, vocês têm uma grande pessoa aqui lá do meu atelho, eu sempre tive disposta de ajudar todo mundo, principalmente lá no nosso site, e eu fui uma das pessoas que mais me merecei, porém, valeu... Obrigado.